Nem sempre vai ser do jeito que você sonhou Nem sempre da maneira como projetou Nem todo mundo acerta na primeira Às vezes na segunda ou na terceira Às vezes pra vencer esse processo Existem longas noites no deserto Onde o futuro até parece incerto Juntando cacos pra poder seguir Será que vale a pena insistir? Será que vale a pena insistir? Deus tem um novo dia pra você Eu sei que logo vai amanhecer Do outro lado você vai chegar É tempo de atravessar o mar E tudo aquilo que já te feriu O Senhor está curando agora Insista no caminho do milagre É o processo pra te dar vitória Nem sempre vai ser do jeito que você sonhou Nem sempre da maneira como projetou Nem todo mundo acerta na primeira Às vezes na segunda ou na terceira Às vezes na segunda ou na terceira Às vezes pra vencer esse processo Existem longas noites no deserto Existem longas noites no deserto Onde o futuro até parece incerto Juntando cacos pra poder seguir Será que vale a pena insistir? Será que vale a pena insistir? Deus tem um novo dia pra você Deus tem um novo dia pra você Eu sei que logo vai amanhecer Do outro lado você vai chegar É tempo de atravessar o mar E tudo aquilo que já te feriu O Senhor está curando agora Insista no caminho do milagre É o processo pra te dar vitória Insista no caminho do milagre É o processo pra te dar vitória